O planeta Terra muitas vezes é chamado de planeta azul, isso porque 71% de sua superfície é coberta por água em estado líquido. A totalidade de água presente no planeta está distribuída por diferentes reservatórios naturais, oceanos, solo, atmosfera, rios e lagos. 97% da água é salgada, 2% é água doce inacessível e apenas 1% é água doce acessível, ou seja, para o consumo humano. O Dia Mundial da Água foi criado para alertar a população sobre a importância da sua preservação para garantir a sobrevivência de todos os ecossistemas. O nosso estado é rico em potencial hídrico. Um exemplo é a Lagoa dos Patos, que é a maior laguna da América Latina. Além disso, o Rio Grande do Sul possui 25 bacias hidrográficas que foram inseridas dentro de três regiões hidrográficas. A do Rio Uruguai, que coincide com a Bacia Nacional do Uruguai, a da região do Guaíba e a da região do litoral, que coincidem com a Bacia Nacional do Atlântico Sudeste. Preservá-las é muito importante. Existe uma coisa que se chama o balanço hídrico. É uma balança, como se fosse uma balança. Tem dois pratos. De um prato, a disponibilidade de água, essa monte de água que a gente tem, e de outro, a demanda. E essa balança, ela funciona dentro da bacia hidrográfica, porque a bacia hidrográfica é fechada mesmo. E o que acontece quando a gente diz que tem que preservar? Tem que preservar porque a disponibilidade tem que ser sempre maior que a demanda, porque senão rompe o equilíbrio. Para termos acesso à água tratada, o saneamento básico é indispensável. Mas é preciso também que a população faça a sua parte, não poluindo os rios, por exemplo. E consciência se adquire desde cedo. Na Escola Bahia de Porto Alegre, as crianças fizeram trabalhos, assistiram vídeos sobre o assunto, cantaram e mostraram que aprenderam direitinho sobre economizar e dar valor para a água. Economizar na água, não deixar a torneira aberta enquanto está lavando a louça. Quando você escova os dentes e está escovando, desliga a torneira. Quando for enxergar a boca, depois tu liga. Quando tomar banho, está passando o sabonete, desliga o chuveiro para passar o sabonete, depois liga de novo para se enxergar. Porque se a gente ficar sem a água um ou dois, três dias, a gente acaba morrendo. Porque o remédio que é mais forte para a gente é a água. A água de água, que é mais forte para a gente e a água de água e que é muito bom. Tchau! Obrigado.